A Centopeia A Centopeia é um bicho estranho Parece um monte de bichos amarrados Olho pra ela, parece que um trem Contando as patas, chego até o cem Centopeia Centopeia A Centopeia é um bicho estranho Parece um monte de bichos amarrados Olho pra ela, parece que um trem Contando as patas, chego até o cem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, três Ai, eu já me perdi com tantos pés A Centopeia é um bicho estranho Parece um monte de bichos amarrados Olho pra ela, parece que um trem Contando as patas, chego até o cem Centopeia 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 Centopeia